Tudor, eu sei tão simples o que eu compreendi Havia o que eu não sabia e tinha harmonia Mas sombras se ergueram Chegam bem dentro de mim De mim se apoderarão Posso afastar a escuridão daqui Se a morte dessa luz me libertarei Nunca me intercerei sem a lesa, eu sei Mas eu não tô ainda com o que eu posso ouvir Ninguém pode ver as sombras em mim A sombras em mim Eu não vou viver as 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 sombras em mim